Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, contagem regressiva para o Pix Banrisul, cadastre suas chaves e Guaraná Power Sanitas, mais energia para o seu dia, disponível na Panvel mais próxima. Rdctv.com.br Com o ícone ao vivo, você acessa o nosso player com a programação real-time da Rdctv. Se você preferir, lives dos programas, como já está acontecendo agora com o Virando o Jogo, nas nossas redes sociais. Twitter, YouTube, Facebook, para todas elas, você digita Rdctv Digital e você vai estar conectado conosco, porque você sabe, o Rio Grande se conecta aqui na Rdc e a Rdc conecta o Rio Grande para o mundo. E também tem o nosso Instagram, Rdctv Digital, onde você fica sabendo no Instagram as novidades, as internas, os bastidores e também as promoções que são feitas aqui na Rdctv, especialmente para você, que é o nosso telespectador, nosso internauta, nosso apoiador. E também tem o seguinte, Facebook, para você participar conosco. Faça como o Sérgio Luiz Ritmoreira, lá de Caçador Santa Catarina, que já está ligado conosco aqui, dando boa noite. Muito curioso para saber o que vamos falar a respeito dessa situação do Internacional, que é o grande assunto de hoje, sem dúvida alguma. É a saída do técnico Eduardo Cudê, surpreendente para alguns, como para o presidente Marcelo Medeiros. Parece que o presidente Marcelo Medeiros nunca está sabendo de nada, nunca está ligado. É a saída do Alessandro Barcelos, quando era vice de futebol, agora a saída do treinador e o último a saber é o presidente do clube. É uma coisa fantástica, fantástica. Mas, enfim, vamos falar sobre isso, outros assuntos também, claro, sobre os jogos da dupla Grenal, nesse final de semana, mas especialmente dessa situação do Internacional. Estamos recebendo aqui, no Virando o Jogo, mais uma vez o colega Marcelo Salzano. Tudo bom, Salzano? Tudo bem, Rogério? Boa noite para você, aos demais componentes de bancada. Uma segunda-feira que começa a quentíssima saída de Eduardo Cudê, o iminente anúncio de Abel Braga voltando ao Internacional. Também tem o Grêmio, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Assuntos não faltam aí para a gente debater bastante até as 9h15. Aliás, quero já, na abertura do programa, te cumprimentar, cumprimentar o Daniel Oliveira, não é? E também ao Diogo Rimoli, que participa diretamente da Itália, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Trabalho de qualidade, trabalho de excelência, lá no canal do Daniel Oliveira. Cumprimentos. Muito obrigado, Rogério. Na quarta-feira, nós estaremos também com a cobertura dos dois jogos, Grêmio e Cuiabá e também Inter e América Mineiro. Eu, inclusive, estarei no Beira-Rio fazendo as reportagens dessa partida. Um novo projeto aí de transmissões de futebol no Rio Grande do Sul. Inicialmente, nós vamos começar com a Copa do Brasil e também com a Libertadores da América, mas depois, posteriormente, o Campeonato Brasileiro e se liguem aí também que nós estamos preparando muitos materiais aí interessantes, tanto para colorados quanto para gremistas. Muito bem. Ele já fez, está aí todo o comercial dele, está certo. Grande abraço para o Daniel Oliveira. E olha, eu tenho muita satisfação de receber aqui no programa. Fazia algum tempo que a gente... No programa, ele não tinha vindo comigo ainda. Pelo menos comigo, ele não tinha vindo. E é uma pessoa, é um colega que eu prezo muito. Foi quem me convidou para ir para a Rádio Grenal, no início da Rádio Grenal, do projeto da Rádio Grenal. Terminou não acontecendo por outras circunstâncias, mas o convite foi feito e eu sou muito grato a ele. Meu querido amigo, colega Tiago Sulman, seja bem-vindo aqui ao Virando Jogo, Sulman. Legal, legal, Rogério. É muito bom estar aqui contigo, porque tem uma frase de um poeta do Alegre, chamado Tullio Uraque, Rogério, que diz assim, Deus cria, o diabo espalha e eles por si se acham. E eu levo isso como premissa de vida. Eu acho que a vida nos coloca em alguns lugares onde a gente realmente tem que estar. Então é muito bom estar contigo, porque da mesma maneira, tu é uma referência para toda uma geração que vem depois e para mim. Hoje eu tenho como função narrar futebol identificado com o internacional, que é algo que tu já fez. E que com toda a tua excelência na apresentação, na crônica esportiva, é de qualquer maneira um grande ícone de uma geração. E por isso não podia ser diferente te convidar. Agora, se eu pudesse botar no caderno as insígnias das estrelinhas que eu tenho, de que poderíamos ter fechado, seria um Real Madrid do rádio só dos que não fecharam, viu? Só dos que ficaram ali batendo na porta, mas a emissora, por um motivo ou outro, acabou não recebendo. Não era para ser, mas quem sabe ali na frente a gente ainda não vai criar um dream team do rádio de novo. E vamos nos reencontrar, sem dúvida nenhuma. Cumprimentos também pelo teu trabalho, não só na Rádio Inferno, mas também por toda, eu diria assim, a universidade que vocês têm, que é da família, com vários cursos. Eu tive a oportunidade de fazer o de YouTube com vocês. Cumprimentos também pelo teu trabalho, Sun. Legal, obrigado, Rogério. A gente tem uma instituição de ensino de diversos tipos de ensino, pré-vestibular, cursos técnicos, cursos especializados. Tem curso para narração esportiva, YouTube para jornalista, porque se alguma coisa pode melhorar nesse país é a educação. A educação é o caminho e essa tem sido a nossa ferramenta em aspectos profissionais e aspectos ideológicos, assim, né? Lutar por a educação de qualidade. Como é o nome? Curso é o Solução Vestibulares. Curso? Solução. Solução Vestibulares. Muito bem. Tiago Rocha. E aí, Tiagão? Que dia hoje, hein, Tiago? Para nós, jornalistas, é aquele dia que a gente é aficionado, apaixonado, porque a notícia é todo instante, a notícia ocorrendo, o fato sendo vivido a todo momento, mas para uma parcela do Estado é uma notícia muito triste, né? Só a gente acompanhar ali as redes sociais e as menções que foram feitas, bastante incomodada a torcida internacional com a saída do técnico Eduardo Cudê e um discurso que já está se armando, né? Um discurso que o Eduardo Cudê, ele que quis sair. E, na verdade, Rogério, não é bem isso que os fatos, e a gente pode debater isso aqui dentro do programa, falam sobre o ocorrido. Antes da gente começar o debate, porque eu sei que vai ter muita discussão a respeito disso, não entre nós, talvez, talvez concordemos, não é com as opiniões, mas, de qualquer maneira, vai gerar muito debate. Quero colocar aqui os nossos amigos, o Sérgio Luiz Ritmoreira, dizendo, eu estou num misto de alegria e medo, problema é a direção de futebol do Inter, é um grupo perdedor, infelizmente não iremos a lugar nenhum. O Adirson Weck Cardoso, meu vizinho, boa noite, Rogério, o meu tricolor continua no caminho certo, o resto é o resto. O Jorge Cardias está falando aqui sobre já um novo treinador, Falcão é o cara, dar tempo ele vai longe. O Luiz Henrique Prates de Moura, boa noite, Rogério, melhor cronista da aldeia, só para lembrar, o Jean-Pierre trocou o chinelinho para a chuteira, assim ele é o melhor da posição do Brasil. O Ricardo Filho, esse deve ser para ti, Thiago Suma, meu professor de curso de narradores. Grande Ricardo. Ricardo Filho. Bom, já vamos começar o seguinte, depois eu vou colocar, é claro, o gol do PP na vitória do Grêmio, importantíssima diante do Fluminense no Rio de Janeiro, mas o assunto de hoje está no Internacional, e eu vou, vamos colocar primeiro os lances do empate do Internacional, para mostrar como é que foi esse jogo diante do Curitiba, do fraco time do Curitiba. Fraco e desfalcado, né, porque o Curitiba perdeu cinco jogadores antes da partida por conta do Covid, ainda perdeu o lateral esquerdo, o William Matheus, que acabou tendo o falecimento da sua mãe, então tinha muito desfalcado. E o Ricardo Oliveira... Aí estava 0 a 0 quando o Ricardo Oliveira botou essa bola na trave. Nos áureos tempos do Ricardo Oliveira, ele não perderia esse gol, Marcos Guilherme, que eu até acho que em relação a ele mesmo, melhorou bastante de desempenho. Está sendo bondoso com ele, tudo bem. O Patrick cabeçou para fora aí, nessa jogada, quase, quase. O Patrick é um capítulo à parte nesse jogo, que para mim mostra muito o que já era o espírito do Eduardo Cudê. Concordo, concordo totalmente com o Chico. O Heitor jogou muito bem, né? Gol do Iroalberto, né? Mas é um juvenil, né? Não adianta. O Iroalberto? Não, o Heitor. Ah, sim. O Heitor. Mas o Iroalberto também. Não, não, tudo bem. Mas eu já vi no por idade, agora de comportamento, o Heitor. Ah, sim. Comportamento, o Heitor. É, mas o Heitor é jovem, vai aprender com os erros, né? É, mas é um erro que pode custar caro. É, é verdade. Mas um cruzamento, olha, qual é o último lateral direito do Inter, ou esquerdo que cruza desse jeito? O Rodinei. Fez a mesma coisa que ele. O Sarabia. É, não, não, mas o Heitor já tem quatro assistências na verdade. Não, mas é porque está jogando mais. Não, mas se for comparar com o Rodinei, é um número muito similar do jogo. Rodinei começa a temporada. Contra o esporte. Olha esse gol do Curitiba. Observem depois, se der para voltar, Rodrigo Lindoso no lance. É, não. É, olha lá. É brincadeira. Olha o buraco que tinha no meio campo do Inter. E quem fez o passe? O Ney. Que era do Internacional. É, e o Giovanni Augusto de biquinho. É. E outra coisa, Edenilson, vai chegar numa bola dessa, chega chegando. Chega rachando, né? Exato. Chega rachando. Não, mas o Rodrigo Lindoso voltando para tentar fazer a cobertura. Aí, olha. Trotando. Aí o lance do Heitor. Por essa câmera, por esse ângulo, não parece. E não foi por esse ângulo que o VAR chamou. Sim. É o outro ângulo por baixo que, claramente, o Heitor podia ter continuado o salto dele e ele deixa a perna para trás para pisar no jogo. Aí. Aí foi bem expulso, né, Rogério? Não tem. Não, não tem. Não tem. Ele deixa, tem uma outra câmera que vem pelo outro ângulo que mostra claramente. É, que eu dei a câmera do canal Premiere aí. Aí, ó. Aí, ó. Ele deixa o pé para trás. Ele estica o pé. Não tem cabelo mesmo. É uma pena que ele vinha bem no jogo e agora, com essa expulsão absolutamente ridícula, coloca tudo a perder. É juvenil. Juvenil de comportamento. E ele está suspenso por dois jogos, né? Porque ele tinha recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Curitiba ainda e com o vermelho direto fica suspenso demais uma partida. Então, dois jogos fora do Heitor. Não adianta reclamar e tal. Agora, segundo gol do Inter, que o Patrick puxa o contra-ataque. Não, e o Patrick dá sorte, né? Mas olha quantos tinham cinco jogadores do Internacional chegando na área do Curitiba. E o Patrick dá sorte, porque a jogada não é bater para o gol, né? Ou a jogada é para tu abrir o Edenilson ou tu abrir na ponta esquerda do Boiseste. Uma das poucas boas notícias do Inter ontem à tarde. O Nonato entrou muito bem no jogo. Mas ele já tinha sido no outro jogo. Ele tem que jogar. É mais adiantado o Nonato. Não adianta. E o Cudeiro, no começo do seu trabalho internacional, ele tenta utilizar o Nonato por ali. Ele não consegue ainda se adaptar. E já nesse segundo momento, contra o treinador argentino, ele fica melhor nessa posição. Essa bola é um pecado. Essa bola é um pecado. Com certeza. Porque desvia no jogador do Curitiba. Aliás, o que o Inter tem de bola na trave, olha, podia ser campeão antecipado já. Contra o Flamengo também. Não podemos esquecer que antes teve aquela bola na trave. E esse lance, pelo amor de Deus. Não, a falha do Marcelo Lula é algo gritante, né? Porque a bola, ela vai muito fraca. Não, mas e o Cuesta? A marcação do Cuesta também. A marcação do Cuesta não existe. O zagueiro... Mas se o Cuesta não pula o goleiro ali, a bola na pequena área é do goleiro. Não, mas é que daí tem que ver qual é o estilo de marcação. É relativo. O estilo de marcação do Internacional é os zagueiros abaixando a sua linha para essa primeira bola ser da defesa. Aí o Marcelo Lula ficou vendido. Não, mas não pode, não pode nunca o jogador do Curitiba sair como ele saiu do Cuesta e o Cuesta não subir com ele, não acompanhar. Não tem cabimento. Aliás, é um defeito do Cuesta, né? Ele não é bom cabeceador. A gente sabe disso. É, dentro de alguns problemas que tinha ideia de jogo do CUD, menos problemas e muito mais acertos nessa passagem do Internacional, mas esse estilo de marcação que ele implementava o Internacional não se encaixa com os jogadores que ele tinha à disposição. O Cuesta não é esse zagueiro da caça, de ir em busca e ter a todo instante o combate com o atacante. E por estes motivos, ele vinha falhando de maneira suscetiva. O mesmo vale para o Zé Gabriel. Então, dentro de alguns problemas, e repito, o CUD teve muito mais acertos nessa sua passagem para o Internacional do que erros, mas essa linha de marcação com os jogadores que ele tinha característica não fechava muito. Eu não tenho a menor dúvida, viu? Tiago e Tiago. Tiago. Tiago e Rogério. É, cara, me confundi aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que Abel Braga vai escalar o Rodrigo Moleiro no lado de Cuesta, quarta-feira. Eu também não. Tem uma menor dúvida. Só um pouquinho. Tu não tem dúvida que é o Abel Braga? Eu não tenho nenhuma dúvida. Abel Braga é o novo técnico do Inter. Eu não tenho informação. É, e... A dúvida que pairava só... Não sei se bate com a tua, Tiago. É de que amanhã, no final da manhã, ele desembarca em Porto Alegre, já comanda o treino à tarde e estará no banco de reservas na quarta-feira no Beira Rio. A única dúvida que eu tinha recebido na tarde é que o Fábio Matias poderia comandar o jogo da quarta, mas parece que era uma ideia antes do acerto, que poderia se prolongar a negociação, como já sacramentou o negócio o Abel na casa-mata. Vamos ouvir o Marcelo Medeiros e depois eu quero contextualizar um pouco toda essa situação do dia de hoje. Vamos ouvir o presidente do Internacional uma das respostas da coletiva. Infelizmente, o projeto Eduardo Cudê e de sua comissão técnica terminou ontem após o jogo contra o Curitiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Eduardo Cudê. Nós, em nenhum momento, pensamos em ter um outro treinador nesta temporada e na temporada do ano seguinte. Só para recordar, o projeto Eduardo Cudê começou no ano passado, quando o Inter vai a Buenos Aires, paga uma multa recisória para ter este profissional e seus auxiliares, no ano de 2020 e no ano de 2021, acreditando num projeto de longo prazo para um treinador de futebol. e ontem, depois da coletiva, nós fomos surpreendidos com o pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável. ficamos durante bom tempo no vestiário, conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Mas, hoje, pela manhã, notícias vindo da Espanha e da Argentina e, agora há pouco, tem um pouco mais de uma hora que o Cudê deixou aqui o CT. Ele abriu para nós, que aceitou um convite para treinar um clube europeu e, por isso, o pedido de demissão dele foi feito dessa forma. Seus auxiliares vão acompanhá-lo e a passagem do Cudê terminou hoje. O presidente do Internacional é sempre o último a saber das notícias lá de dentro. A velhinha de Taubaté, não é acreditante. Não dá para entender. Agora, o que eu não entendo é uma coisa. A coletiva durou, o quê? Meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Até menos, Rogério. É, tudo bem. Isso aí foi o início, foi o começo, foi o speech inicial do presidente do Internacional. Agora, se sabiam, desde ontem à noite, por que que hoje não confirmaram, então, o Abel, que vocês estão... Eu ainda não quero acreditar, sinceramente. Eu não quero acreditar que seja o Abel porque é um retrocesso para o Internacional extraordinário, no meu entendimento. E só um detalhe muito importante, surgiu a informação de que as quatro chapas, ou três chapas de oposição, foram consultadas pelo nome de Abel Braga, isso não é verdade. Ninguém foi consultado pelo nome de Abel Braga, ninguém foi perguntado pelo nome de Abel Braga, isso é um desejo da atual gestão, do atual, nem se está presente em que há um departamento de futebol de noção internacional, mas a atual gestão do clube. Assim como três das quatro chapas se prontificaram, vamos dizer assim, assinaram um acordo de manutenção do Cudê, de respaldo ao Cudê para tentar reverter. A notícia rolou ontem de madrugada, o Inter tinha esperança de reverter o quadro hoje com o Cudê, se sabe que se acalorou o debate e tal, então ficaram reunidos hoje durante boa parte do dia o vice Alexandre Chaves, o Marcelo Medeiros e o Cudê, mas o nome do Abel só não foi confirmado ainda, acredito que para deixar esfriar o corpo, porque não é verdade por parte do presidente Marcelo Medeiros que ainda não consultou o Abel Braga, ele disse que ainda não consultou o Abel Braga, assim como ele disse que não sabia da saída de Marcelo Medeiros e não sabia da intenção de Cudê e nenhuma das informações procedem com todas as fontes consultadas. Ele sabe que ele é presidente do Internacional? Acho que só na hora da vitória, na hora da vitória ele sabe o que aparece. O colega Luiz Carlos Reck, ele conversou com o técnico Abel Braga hoje à tarde. O Cristiano Silva falou e disse isso na coletiva também? O Abel disse ao Reck que já havia sido procurado pelo Internacional. O Cristiano Silva disse... Eu não entendo essa manifestação do presidente na entrevista. O Cristiano Silva questionou o presidente Marcelo Medeiros e o Marcelo Medeiros riu. Começou a rir e depois voltou para ele e respondeu a pergunta. Eu não sei qual era a graça, mas tudo bem, ele riu. O Cristiano Silva disse que falou com o Abel e que o Abel disse para ele, Cristiano Silva, que já estava com as malas prontas para vir para o Internacional. Agora, o que eu não entendo é isso. Aí o presidente vem e por que que não disse? Nós tentamos demover o Eduardo Cudê e tal. Então, passa mais ainda, não é um sentimento, uma sensação de incompetência da direção. Porque se foram informados ontem à noite e chegam hoje às seis horas da tarde numa coletiva e não tem a solução do problema, então fizeram o que o dia inteiro? E a questão, né, Rogério... Olha, são ruins de comunicação também, uma barbaridade. a todo instante na entrevista coletiva no final da tarde de hoje eram justificativas e nenhuma solução. Ah, o Cudê pedia reforço mas a gente tinha que contabilizar que perdemos o Guerreiro, perdemos o Bosquilha, perdemos o Rando Sarabia, uma pandemia de aspecto global que parece que só atingiu o Internacional, não atingiu mais ninguém. A atingiu o Internacional de aspecto global. Isso foi, olha, mas tudo bem. Isso foi, desculpe, mas foi risível a hora que o presidente Marcelo Medeiros veio trazer a história da pandemia como se o mundo não soubesse disso e não estivesse sofrendo em todos os segmentos esses efeitos da pandemia. O problema, Rogério, o problema é que o futebol às vezes ele dá muito poder para os gênios do óbvio e que eles acham que por serem os donos do óbvio as pessoas não vão alcançar o grau de complexidade em algumas situações. Toda a torcida do Internacional e todas as pessoas que se envolvem com o futebol são coerentes e racionais suficientemente para absorver o que está acontecendo. E também fica mal para o CUDE quando o Inter vem dar uma coletiva e joga essa responsabilidade nele, porque os discursos não batem e não precisa ser muito detetive para descobrir. O CUDE ontem disse eu coloco o meu cargo à disposição e isso é admitido pela direção. Aí tem gente que me questionou tá, mas se ele colocou o cargo à disposição a responsabilidade é dele. Não existe um profissional que coloque o cargo à disposição quando ele não se sente completamente provocado a isso. Você só coloca o cargo à disposição se o ambiente é intransitável. Então é por responsabilidade da administração. Aí tem gente que disse assim mas isso aí é a imprensa querendo criar um factoid. Não, o factoid se criou quando o CUDE e o Caetano trocaram farpas publicamente. O Inter nunca conseguiu nem blindar essa relação do CUDE o Inter nunca conseguiu sentar com o D e dizer não, segura vamos fazer assim vamos fazer assado tratar nas internas. Então meio que atirou os leões e esperou o que me parece também muito, muito, muito malicioso porque se espera um momento ruim do CUDE para que a coisa se agrave porque quando empata com o Flamengo com o Domenech e tal era o jogo do ano as duas melhores equipes. 15 dias depois é 2-4-0 para o Flamengo 2-2 do Inter Domenech com o Detão na rua. Então essa instabilidade do futebol nunca parte do técnico que quer o que? Uma equipe para lutar um cargo e credibilidade para trabalhar parte da direção. Sobre o Abel no Inter eu até não vou falar nem dentro de campo não dá para tu parar com essa história do Abel no Inter mas que coisa séria mas isso é só questão de anúncio que pode acontecer a qualquer momento. O que eu penso não falo nem dentro de campo porque é claro que o Inter vai perder bastante porque Eduardo Cudê fez um ótimo trabalho aqui no Inter os resultados de campo provam isso o Inter é líder do Campeonato Brasileiro apesar dos pesares está nas quartas de final da Copa do Brasil e também nas oitavas da Libertadores mas na questão do vestiário que é um ponto que precisa ser olhado com bastante cuidado pelo presidente Marcelo Medeiros Abel Braga é o único que pode segurar o Rojão o único que tem nossa eu ia falar um palavrão agora mas segurei não, não tu acha que é o único que tem culhão isso, isso mesmo é o único que tem capacidade para segurar esse Rojão mas só um detalhe os gênios do óbvio os gênios do óbvio eu quero saber para aí Tiago eu quero saber por que só o Abel tem condição disso é isso que eu ia perguntar tem mais estofo e até a sua própria história do Internacional prova isso mas a pergunta qual é a necessidade do Internacional com todo o respeito aos jogadores que estão lá no Internacional mas o que que esse grupo de jogadores conquistou com a camisa do Internacional para precisar de um técnico de eu vou utilizar o termo do Rogério com o Leão para chegar e segurar esse vestiário primeiro o que primeiro o que não havia problema de vestiário não havia problema de vestiário a atual gestão retirou o Alessandro Barcelos para não haver um problema de vestiário para não entrar a política dentro do clube foi retirado o Alessandro o que se fala hoje que o Eduardo está saindo do Internacional em razão política mas que raios é essa de decisão e de inabilidade política do presidente Marcelo Medeiros deixar isso acontecer mas essa inabilidade do presidente Marcelo Medeiros é que leva o presidente a fazer uma reclamação hoje equivocada inclusive sobre o processo eleitoral porque se tivesse ele Marcelo Medeiros uma habilidade política ele teria conseguido prorrogar o seu mandato e protelar as eleições para o ano que vem pelo menos ao final do campeonato brasileiro e ele comete um equívoco quando diz que isso é a primeira coisa que aconteceu ele esquece do episódio que aconteceu na própria família dele em 1979 quando o tio dele Marcelo Fejó de quem ele herdou o nome Marcelo era presidente e deu no meu entendimento uma das maiores demonstrações de dedicação ao clube quando ele abdicou do processo eleitoral que estava em curso e morou uma semana no Rio de Janeiro para que não houvesse nenhum prejuízo político para o Internacional dentro da CBF e o Internacional já com uma eleição definida foi ao Maracanã fez 2x0 no Vasco da Gama e veio depois para Porto Alegre para garantir o título tricampeonato brasileiro invicto e isso aconteceu com o tio do Marcelo Medeiros e o Marcelo Medeiros diz hoje que isso nunca tinha acontecido na história do Internacional É a ginástica narrativa Rogério é a ginástica narrativa que é a mesma que diz que foi pego de surpresa quando o Alessandro se postulou a candidato mas até a avó da Carochinha sabia que o Alessandro seria candidato e mesmo assim foi convidado Mas essa narrativa essa fantasia de narração termina passando um desconhecimento do presidente ou desconhecimento das coisas internas ou desconhecimento da história do clube Outra narrativa que não pode ser comprada é essa narrativa de traição porque até uma semana atrás o técnico Eduardo Cudê estava enchendo o saco do Tyson pelo WhatsApp e para o Tyson jogar aqui no Internacional 2021 O Tyson já se manifestou em rede social Então esse discurso que houve uma traição por parte do Eduardo Cudê desculpa mas daí é só para pessoas leviam nós caírem nessa O que que disse o Tyson? Não o Tyson lamentou a saída do Eduardo Cudê que vai para o Salta de Vigo mas sobre o Abel sobre o Abel Mas tu vem de novo Mas cara tu achando que tu está assessor do Abel Eu ia dizer eu ia dizer O Salzano quer me enlouquecer com o Abel hoje no programa É o único que chega no vestiário e a gente pode falar aqui ele pode chegar aqui porque o Cudê e os jogadores tinham uma relação maravilhosa Aí como é que vão reagir os jogadores depois da saída deles? Como é que a direção vai se gerar? Não, não, não Tem que trazer o Abel Não, como sempre reage quando chega um técnico novo para trabalhar O Adair Helmer era o interino e quando assumiu foi abraçado e ele saiu e o Cobalquini e o Zé Ricardo tocaram e esse discurso do futebol para mim sempre foi muito plástico O Abel vai ser o novo Zé Ricardo Mandar tampão até o final do ano Vai ser o novo Zé Ricardo mas o que também é prejudicial tem uma frase hoje do Gutiérrez Sanches colega nosso que eu concordo com ele Quem gosta e respeita o trabalho do Abel torce para que ele não assuma o Inter porque a chance dele se torrar é tão grande que acaba colocando ele muito mais na linha de tiro do que qualquer coisa Mas eu não estou preocupado com o Abel se torrar eu estou preocupado com o Inter nacional se torrar E aí eu pergunto o seguinte por que só o Abel por que não outro treinador Nem cogitar Por que não outro treinador E daí outra coisa que tu conhece futebol e daí só um detalhe Me respondam por que não outro treinador E daí eu vou te dar um outro ponto demonstrando repito a inabilidade política e de gestão que tem o presidente Marcelo Medeiros Se você já tinha a informação de que o técnico Eduardo Cudê não seria mais técnico no Internacional já ontem à noite como foi dito na entrevista coletiva no dia de hoje por que você não chamou então os quatro candidatos à presidência do Internacional coloca eles numa mesa e discute quem vamos escolher para ser o próximo treinador do Internacional Por isso que eu estou perguntando para vocês e não me responderam por que não outro treinador por que não outro Eu não sei te dar a resposta mas uma coisa eu sei te dizer que não cogitar um outro treinador no mínimo mostra uma inabilidade mais do que política é de prospecção de mercado que hoje o Inter abriu mão de um técnico que estava mostrando uma distensão com o executivo de futebol e nós vivemos no único estado dessa federação chamada Brasil que admira executivo de futebol que vai para o aeroporto receber cara que cuida de planilha de Excel o executivo de futebol do Internacional que é o mesmo executivo que encontrou Nathanael Rodinei que é o mesmo executivo que contratou Zé Ricardo que contrata os caras mais do que conhecem hoje ele fica o técnico é aleijado do seu trabalho mas eu pergunto o Inter não tinha um cartel de nomes só tinha um nome na lista que é o único nome que se conhece Rogério o Flamengo o Flamengo vai tentar o Rogério Senni por que o Inter não tenta o Rogério Senni era o técnico que eu contrataria se eu fosse dirigente do Internacional com a saída do CUD eu contrataria Rogério Senni tá, Rogério Senni eu estou falando do Rogério Senni desde antes para o Internacional pois é, mas o Flamengo vai tirar o Rogério Senni mas por que o Inter não tenta e por que não outro nós temos outros nomes porque o Rogério Machado que está desempregado e o Rogério Senni no Inter tá bom no ônibus mas por que não se cogitou isso porque existe a mágica Rogério de trazer uma blindagem a única blindagem para o Inter ter um pouco de sossego hoje é que na hora da crítica possível o Abel será o colete a prova de baixa tu acaba de me dar razão por outras não, não mas tu está falando de dentro do vestiário tu está falando da torcida a blindagem exatamente a blindagem para a torcida mas a torcida não vai esse negócio de história nós já vimos isso com ídolos anteriores era o Figueroa era o Falcão quando o treinador não tem isso os últimos trabalhos do Abel são muito ruins muito ruins o próprio Renato no Grêmio que foi campeoníssimo agora com o Grêmio quando está mal não fica ileso começar a cair se é eliminado para uma América que tomara que não aconteça isso pelo amor de Deus mas o histórico do Inter em Copa do Brasil olha os mais fiasquentos em Copa do Brasil de todos os tempos só se fala nos quatro meses porque o Abel aceita os quatro meses aceita os quatro meses mas pô pare um pouquinho hoje perguntaram para o Alexandre Chaves Barcelos que é quem está respondendo pelo futebol se tinham conversado com os outros não conversaram e se iam conversar para a contratação e ele disse até achei de uma forma um pouco deselegante meio prepotente arrogante de que nós fomos eleitos com mandato até 31 de dezembro desse ano então nós como é que chama lá o Conselho de Gestão é que vai escolher o nome do treinador porra então se é o Conselho de Gestão que vai escolher escolhe um técnico que vai ser até o final do ano que vem como era o Eduardo Cudê porque o Eduardo Cudê tinha contrato até dezembro de 21 e aí não tinha eleição quando chamaram o Eduardo Cudê é por isso que eu tenho é por cima de mim eu tenho mais tempo de Internacional do que qualquer um desses que está na direção do Internacional eu vivi mais tempo dentro do Internacional como jornalista nesse meu período dentro da Hebreus do que qualquer um desses que está lá talvez o que saiu o doutor Busnello mas não sei até com o Busnello eu estou metendo acho que eu tenho mais tempo lá dentro do Beira Rio do que o próprio Busnello então não vão para cima de mim com essa história rapaz por isso Rogério que me incomoda o termo abnegado porque abnegado como se fosse um doado que está lá em prol do clube é um legítimo projeto de poder não nós temos a caneta até dezembro nós vamos fazer o que nós quisermos os outros que se danem depois ali para frente por favor aliás vamos falar em seguidinha sobre onde esse processo de desequilíbrio começa porque hoje também ouvi muito se falar a respeito disso que foi na saída do Alessandro Barcelos do futebol enfim vamos falar em seguidinha sobre isso só lembrando para você nessa retomada não é de atividades especialmente atividade física o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão está com essa promoção especial você não precisa assinar um contrato de um ano de meio ano não você paga um mês e treina e você sabe que o professor Leandro Brandão é especializado em recondicionamento condicionamento físico e emagrecimento então mande um WhatsApp lá para o CT Ciclo 21 aí está 997-83-1477 997-83-1477 mensagens do Banrisul e do Sesc voltamos em seguida Sabe qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências? a hora que você quiser vem aí o Pix no seu Banrisul Digital cadastre-se logo para fazer transações instantâneas 24 horas por dia 7 dias por semana até nos feriados ah! e os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo eu já me cadastrei Banrisul Digital tudo no seu tempo esta é a Jasmine e no trabalho ela sempre diz sim sim policial pode aproveitar o Sesc sim barbeiro também pode o Sesc é para todos sim também é para você Sesc a força do sistema fecomércio ao seu lado e por falar em força deixa ele aparecer aí está ué ah! as imagens é isso aí animação disposição Guaraná Power Sanitas Guaraná Power Sanitas para quando bater aquele cansaço e a moleza conte com o Guaraná Power Sanitas para recarregar as suas energias eu por exemplo eu sempre de manhã antes de eu ir lá para o CT ciclo 21 eu tomo uma cápsula do Guaraná Power Sanitas que você vai encontrar nas farmácias Panvel exatamente como está aqui essa caixa display não é? Guaraná Power Cafeína essa suplemento alimentar em cápsula com alta concentração de cafeína e se o dia foi muito puxado antes de vir aqui final da tarde eu tomo uma outra cápsula do Guaraná Power Sanitas para recarregar as minhas energias com alta concentração de cafeína ele não tem açúcar e nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades você encontra como eu disse o Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima ou em panvel.com tá certo? viu Rogério uma informação antes da tua informação aqui eu já vi que tu está com muita disposição mas para continuar com essa disposição total aqui ó muito obrigado Guaraná Power Sanitas ainda bem que o Rogério vai dar porque senão eu ia roubar Rogério para acompanhar o Inter só tomando Guaraná Power Sanitas vai ser muito obrigado acompanhar o Inter é dureza é isso aí aliás eu acho eu acho que agorizada para entrar naquele ritmo que o Cudê queria com muito Guaraná Power Sanitas na veia então na Panvel mais próxima ou então em panvel.com você encontra o Guaraná Power Sanitas olha aqui ó eu estava falando comportamento do Cudê ontem que alguém comentou isso na rádio eu acho que foi na Grenal que eu ouvi que achou o comportamento diferente o Cudê não estava tão gritão mas o que me chamou a atenção que ele não corrigiu é que ontem o Patrick voltou a ser o Patrick de antes mesmo que ele tenha participado no lance do segundo gol tal na posição que é dele entrando por aquele setor do lado esquerdo o Patrick andou pelo lado direito andou pela lateral direita o Patrick ontem aí chega no fim do jogo o Patrick está exaurido nos últimos 20 minutos já do segundo tempo não tem perna ele tenta dar o drible aquele que ele consegue dar normalmente o cara pensa que ele vai sair por um lado ele sai pelo meio do adversário no fim do jogo ele já não consegue então isso me chamou a atenção que o Cudê não corrigiu parece que o Cudê ontem já estava café frio fim de festa já era uma coisa assim eu até eu até percebi os gritos dele no jogo Rogério até eu estava acompanhando a transmissão sim mas não com tanta intensidade eu ouvi eu ouvi é que agora a gente procura todo um contexto eu ouvi pelo menos os gritos dele tudo bem o Patrick eu concordo contigo não havia aquela cobrança pelo posicionamento dele eu penso que o único erro do Cudê ontem tem direito a cinco trocas agora nesse período de pandemia por que o Cudê só fez três trocas no time do Inter isso eu não consigo entender já tinha uma vez o Red Mova também de campo algum jogador que estava ali no banco resolveria o problema do Inter é esse o problema outra coisa eu não tiraria o Yuri Alberto eu tiraria o Abel Hernandes colocaria o Yuri Alberto mas é que ontem era o jogo da Nessana ontem era o típico jogo da Nessana o Yuri não ia aguentar o tranco lá na frente precisava de alguém que segurasse o tranco para segurar a defesa do Coritiba para se não ia subir as linhas Rogério eu falava você pode conjeturar sobre ontem uma série de cor mas ontem o estado anímico já era diferente e o time parece que reproduziu muito do que estava no bastidor ontem exatamente a própria Bibiana Bibiana Bonsol trouxe essa informação a Bibiana falou que os jogadores falaram que o Abel que o Abel do Marcelo que o Cudê estava diferente e isso pega óbvio que pega se o chefe não está bem o grupo mas antes da gente voltar ao Internacional vamos mostrar o que foi de bom ontem na dupla Grenal que foi a vitória do Grêmio no Maracanã 1x0 em cima do Fluminense olha o Renato disse com propriedade que 1x0 saiu barato mas saiu barato por culpa do próprio Grêmio porque foi rebolativo no segundo tempo para fazer mais gols esse jogador que está com a bola vai ser titular logo logo do Grêmio questão de tempo Churim Diego Churim esse é muito bom jogador e o Grêmio perdeu uns 2 ou 3 gols assim feitos e muito na individualidade do Ferreirinha também um pouco fome a mais do que poderia eu vi o jogo ontem primeiro tempo também o próprio Jean-Pierre numa bola que não era para ele era por Orihuela chegar ele se meteu se colocou na frente então é próprio do jogador que está voltando e quer mostrar você dá o gancho aí Rogério eu penso que dentre tantas boas notícias do Grêmio ontem além de ganhar e convencer o resultado foi absolutamente justo no Maracanã poderia ter sido até mais de 1x0 a grande notícia do Grêmio ontem à noite é Jean-Pierre porque quando esse jogador ele atua bem todo o time cresce especialmente do meio para frente foi muito bem ontem também ele joga bem ele só está na nova fase descobrimos também uma fórmula mágica que o Muriel precisava só da barba para ficar mais parecido com o Alisson e ter iniciativas tipo a do Alisson porque ontem também tem uma bola do Grêmio que ele pega rapaz que ele pega com o joelho que ele tira um gol do Tassiano mas ele é bom goleiro mas ele é bom goleiro o Muriel desde a época a única coisa que eu digo do Muriel é que o Muriel é muito elétrico demais 220 né o tempo inteiro é diferente do Alisson o Alisson é um cara mais tranquilo frio eu penso que o Muriel foi um dos piores goleiros que já atuaram na história nossa não fazemos uma rápida lista de 10 aqui pelo amor de Deus o Salsano o Salsano hoje está no programa ele incorporou o Abel no programa só o Abel para recuperar o Muriel César Silva Preto Muriel e o Renato aquele que tomou um frango o Renato conseguiu tomar um frango de perna e o Irã era um bom goleiro ah não vou dizer um outro nome de um cara que até é meu amigo meu bruxo o Carlos Miguel o Carlos Miguel o João Gabriel o João Gabriel meu bruxo amigaço gosto muito mas o João Gabriel também o João Gabriel o João Gabriel tinha o braço muito curto mas ele não era goleiro ruim apenas isso teve outro como era aquele que veio do Atlético Paranaense acho que foi antes de surgir o Tafarel no Internacional que ah não me lembro o que mais chamava atenção até ele fez uma boa campanha no Atlético Paranaense mas chamava atenção pelo tamanho da bunda aí teve um colega cronista nosso que disse que era o único goleiro com duas bundas bom então fechando e só para traçar um paralelo já que vamos né granalizamos tudo aquilo que tu falasse por que que o Cudê não trocou tal e botou e o Thiago disse mas ia botar aqui Gilberto pode ser Gilberto um aí tem o Ferreirinha para entrar aí tira lá tem o outro zagueiro para entrar tira no meio está chegando mais um agora o Pinares e são jogadores que se parecem Rogério o Renato tem esse esse benefício de ter jogadores não é que se parecem em perfil mas se parecem no que ele quer que execute se eu tenho o Pepe e o Ferreirinha eles podem até trocar de lado mas eles são insinuantes o Inter não tem esse jogador insinuante a não ser o Marcos Guilherme por exemplo que daí peca por outros acabamentos ontem um seguidor me disse assim tá mas o Cudê disse que o elenco é curto mas por que ele abriu mão do Cezinha do Zé Aldo e não sei o que eu digo pô o Zé Aldo está no Portimonense o Cezinha vai ser reserva do Botafogo se o reserva do Botafogo e o cara do Portimonense são a saída para o Inter está certo com o D aí o cara me diz assim não mas bota o Peglou de 10 eu digo está errado bota o Marcos Guilherme de 10 eu digo está errado bota o Prachete de 10 eu digo está certo com o D o elenco é curto não tem um jogador e esses jovens é isso do imaginário do torcedor que passa para nós outros da imprensa muitas vezes de que qualquer juvenil vai resolver o problema e eu tenho acompanhado a base e não estão preparados eu tenho acompanhado a base pois é vocês estão fazendo os jogos lá eu acompanho e mais um detalhe não é assim muito que e daí eu vou na contramão de muitos colegas mas muito nessa 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 pregação quase do Ártico D que o elenco é curto do Internacional era em defesa a este elenco para não causar uma estimativa uma expectativa da torcida do Internacional em algo que o Inter não ia conseguir sustentar não ia conseguir sustentar com esse elenco que tem e a gente viu ontem contra o Coritiba o Salzano falou o Coria tinha 5 substituições por que foi só 3? porque as duas que ele ia fazer ia ser de conforme não ia alterar o panorama do Internacional na partida tu acha que ele bota o Praxedes e vai resolver o jogo não tinha esse acabamento Leandro Fernandes para matar o jogo até que o Cudê havia pedido no início do ano foi o Nath Fernandes do River só que aí os argentinos não liberaram o River pediu 15 milhões de dólares mas esse seria o jogador uma das exigências do Cudê que não foram esse é o grande problema aí está se falando ah o Cudê sai do Internacional líder do Brasileiro Libertadores Copa do Brasil e tal para ir para o Celta de Vigo só que tem o seguinte detalhe não tinha nenhuma perspectiva para o ano que vem também esse é o grande problema do Internacional o próximo presidente que assumir vai ter um pepino são quase 500 milhões de reais de dívida de curto prazo que vai ter hoje o Internacional está vendendo o Bruno Fux e se puder está lutando pela essa multa aí do Eduardo Cudê por quê? porque precisa tostões para ir dando uma pedalada são quase 500 milhões de reais abrir o champanhe pelos 3 milhões da Copa do Brasil abrir o champanhe por 3 milhões então qual era a perspectiva que tinha o Eduardo do Cudê dentro desse cenário e de que o ano que vem viessem alguns jogadores desse patamar como ele tinha pedido então por isso que começa a se entender a saída dele mas eu quero eu quero voltar em seguidinha Marcelo me permita porque eu quero eu quero saber essa essa crise do Internacional onde que onde que ela começa bom onde não tem crise é no restaurante churrascaria Santo Antônio sempre lembrando que o Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil e agora entra no site do Santo Antônio e você vai ver as novidades que tem o cardápio claro o churrasco e os filés comparados do Santo Antônio continuam mas aqui tem alguns exemplos como essa costelinha de porco ou molho barbecue e também que entrou no cardápio o hambúrguer de costela mas nunca desprezando claro o filé parmejano ou assado de tira já tradicionais do Santo Antônio aliás tradição é um sinônimo do nome Santo Antônio a primeira churrascaria do Brasil você pode pedir agora 3222-3130 3222-3130 o telefone que aí está na tela que é da teleentrega do Santo Antônio vamos às mensagens do Sesc do Banisul e voltamos em seguida para a gente abordar nesse segmento final do Virando o Jogo essa onde começa a origem dessa crise internacional já voltamos esta é a gestão e no trabalho ela sempre diz sim sim policial pode aproveitar o Sesc sim barbeiro também pode o Sesc é para todos sim também é para você Sesc a força do sistema fecomércio ao seu lado sabe qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências a hora que você quiser vem aí o PIX no seu Banrisul Digital cadastre-se logo para fazer transações instantâneas 24 horas por dia 7 dias por semana até nos feriados ah e os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo eu já me cadastrei Banrisul Digital tudo no seu tempo é isso aí e o tempo é esse aí contagem regressiva para a chegada do PIX no Banrisul cadastre as suas as suas chaves PIX no aplicativo Banrisul Digital ou no Internet Banking e faça transferências e pagamentos instantâneos é PIX é Banrisul bom o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte onde que no entendimento de vocês começa essa crise essa crise do Inter começa quando o Inter não vence a Copa do Brasil para mim é lá é lá é lá com uma avaliação torpe de elenco da maneira como vai buscar o Codê de dar toda aquela maneira que foi só que prometendo para o Codê coisas que não se poderia cumprir o Inter não trouxe o Codê sempre diz que foi prometido uma série de reforços de nomes e o Inter nunca sinalizou isso nunca sinalizou no público porque internamente fez senão o técnico não estaria reclamando não viria público mentir não me prometeram reforços o Inter nunca desmentiu isso então quer dizer prometeram uma coisa não cumpriram nós sabíamos que o Inter não teria como Rogério o Inter não vence a Copa do Brasil achando que foi um detalhe e o Inter não vence a Copa do Brasil por N situações e talvez a Copa do Brasil mais vencível o torcedor está animado para esse ano esse ano é mais difícil inclusive teve um episódio de discussão de premiação antes como é que foi vocês lembram disso? o Tiago Rocha talvez lembre não sei se o Marcelo Salsano não teve um episódio de uma reunião que estava agendada e não houve comparecimento de dirigentes teve um negócio desse aí na Copa do Brasil eu já não sei mas não dentro de campo o Inter perder a Copa do Brasil principalmente porque ainda o D'Alessandro naquela época era um jogador que fazia a diferença e sem o D'Alessandro dentro de campo eu até fiz a decisão ali atrás da goleira do Gigantinho pela Rádio Bandeirantes a bola literalmente queimou o pé dos jogadores do Inter não tinha aquele jogador para acalmar os ânimos então o D'Alessandro a ausência dele que estava machucado fez muita falta no jogo do Beira Rio agora eu já penso o Thiago Suma que o grande problema foi esse na substituição do Roberto Mello o Roberto Mello foi quem esteve negociando com o Eduardo Cudê ok aí pelas circunstâncias todas que nós sabemos você né sacrifica peões sacrifica cavalo para proteger bispo rainha e rei isso é normal política clube sempre é assim só que a falta de visão política do presidente Marcelo Medeiros ele colocou no futebol alguém que não era do seu grupo político e que era um candidato a presidência impotencial ou pela situação ou como depois por essa falta de habilidade política do presidente do internacional passou a ser um candidato de oposição como outros né o caso do desembargador José Aquino Flores de Camargo que também tinha pretensão de ser um representante situacionista nesse pleito e aí como isso não aconteceu ele terminou deixando a presidência do conselho deliberativo inclusive para ser um candidato o Inter chegava a sinalizar não ter eleição por ter uma chapa única imagina que de uma única chapa surgiram quatro chapas se desmembrou por falta dessa habilidade mas é isso que eu estou dizendo essa falta de habilidade política e ali naquele momento quem deveria o presidente ter colocado na vice de futebol era quem hoje está respondendo de forma interina ou sabe lá como o Alexandre Chaves Barcelos ele que teria que ter sido ah não quer porque queria se preservar não sei qual a razão de forma que fere o próprio estatuto do Internacional porque o estatuto do Inter fala que precisa ter um vice de futebol precisa ter um vice na pasta sim mas não podia ser o Alexandre Chaves Barcelos ele teria que renunciar ao cargo mas renunciasse é não concordo que renunciasse esse é o chatriz político que se joga hoje a atual gestão fere o estatuto só para deixar isso claro não tem nenhum vice de futebol que responde a pasta está ferindo o estatuto do clube então sabe essa inabilidade no trato político e para mim a história começa ali a história do Cudê porque o Cudê criou uma identificação muito grande com o Alessandro Barcelos que também depois sai e o Cudê se manifesta sobre isso exatamente e aí foi uma manifestação pública então isso ficou muito claro desse relacionamento dos dois da não sei se da inconformidade mas pelo menos do desconforto que ficou o Eduardo Cudê com a saída do Alessandro Barcelos e mais de uma vez Rogério até outros colegas flagraram antes das partidas especialmente no Beira Rio o Cudê e o Alessandro Barcelos conversando no gramado ali trocando algumas ideias antes mesmo da bola rolar provando a grande afinidade entre os dois pois é então esse foi para mim um grande equívoco que cometeu a gestão do Internacional ora se o Alexandre Charles Barcelos não queria assumir o Marcelo Medeiros tinha que ter ou vai lá tu quer ser meu sucessor vai renuncia o cargo e vai assumir o futebol ou então que colocasse alguém do seu ah mas o Alessandro fazia parte meu amor de Deus nós já vimos essa história do Internacional de ruptura o próprio movimento a que pertence o presidente do Internacional o Inter Grande o Mig como queiram esse movimento já está rachado e não de agora já vem rachando então essa falta da costura política do conhecimento das coisas internas do Internacional termina o presidente fazendo uma confissão e a oposição agradece né Rogério a oposição hoje tem que abrir champanhe antes de dormir porque tudo que eles precisavam era da atual o único que tem que estar de cabeça inchada hoje é o expôs de o candidato de situação porque ele pegou uma bola quadrada agora para ter que resolver né pois é eu tenho o maior respeito pelo desembargador Ginter Spode mas ele está entrando numa barca muito parecida com a que o ex-deputado Jarbas Lima entrou para viabilizar a eleição do Fernando Miranda é muito parecido muito parecido é é uma coisa assim porque é alguém que não não está no trato diário das coisas do Internacional e eu volto a frisar o Internacional vai precisar de alguém que tenha muita habilidade negocial para fazer frente aos credores seja de sistema financeiro sejam os credores empresariais porque 500 milhões de reais são 500 milhões de reais eu não sei nem como é que vai ficar né a prestação de contas do Internacional esse final de ano sem falar os contratos 500 milhões de reais é todo esse estúdio aí cheio de bomba sem falar ele tinha que terminar com bomba ele já veio com a bomba do Abel desde o início do programa tinha que terminar com essa sem falar a questão de renovação de alguns jogadores por esse hiato de pandemia porque o Inter anunciou o Gagliardo e o Edenilson mas tem jogadores que ainda tem que saber o seu futuro em que pese o D'Alessandro por exemplo ser um deles olha eu quero agradecer muito a todos que mandaram recados aqui infelizmente a Maria Aparecida Fernandes diz aqui Renato disse para o Cudê na Espanha não tem Grenal essa foi a brincadeira que correu hoje na internet o pessoal está me fazendo uma vontade o Cudê sai do Inter indo de Celta dentro do Celta eu botei o Cudê já foi ou não foi eu botei esposa de Cudê vista se matriculando na PUC o Cudê já jogou no Celta e pelo menos eu já ouvi relatos de amigos que já visitaram essa cidade uma cidade litorânea lindíssima uma cidade lindíssima que é Vigo bom vamos aguardar então os desdobramentos futuros do Internacional eu realmente não me agrada o nome do Abel Braga para ser técnico do Inter mas para nós para mim o Internacional está acima de qualquer coisa assim como o Grêmio eu quero é que Grêmio Internacional os nossos clubes hoje estava vendo a Série D o jogo entre São Luís e Caxias lá em Juiz estava acompanhando o que me interessa é o futebol do Rio Grande do Sul isso que prepondera que tem a nossa preferência sempre então seja quem vier tomare que não desande o Internacional aí Rogério bem rapidinho até uma informação do colega Benjamin Bach não vai dizer que o Abel já chegou mas chegou técnico do Flamengo segundo ele Rogério Sene desembarca amanhã no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo Marcelo Salzano obrigado mais uma vez muito obrigado Rogério e essa bancada altamente qualificada aí passou rápido o programa Tiago Suma um abração sempre as ordens pegou o caminho agora só chamar não precisa nem chamar não espera o Tiago Rocha te chamar não então vamos pular aí Tiagão então amanhã estamos aí novamente estamos aí já tem os convidados de amanhã já o nosso colega jornalista conselheiro do Grêmio Fernando de Prêmio e também o Bruno Flores da Rádio Granal muito bem então amanhã 8h15 voltamos com o Virando Jogo e agora o convite para que você permaneça conosco aqui porque o Cadu Oliveira está chegando com o Dois Toques até amanhã Virando Jogo oferecimento Banrisul contagem regressiva para o Pix Banrisul cadastre suas chaves e Guaraná Power Sanitas mais energia para o seu dia disponível na Panvel mais próxima E aí e aí e aí Obrigado.